Poeta Cantador, com vocês e pra vocês, recebam a quadrilha Junina Ouro Branco Prepare-se para apreciar a história singular do Poeta Cantador Força Junina Ouro Branco veio falar e também te encantar com essa linda história de amor Vai, toca a bola pra mim Pode deixar Tom E é só, aprendi esse passo Deixa que eu pegue Sai dessa terra quente, Flávio Tá querendo morrer com essa broquita A gente só tá brincando, Tia Eu não quero nem saber E você passa pra sua casa agora Senão eu vou chamar sua mãe E vá logo Ainda sinto o cheiro bom Terra molhada já secou Mas ainda cheira O menino grita pendurado na corteira O pai já vem trazendo carro pra trancar Ainda sinto o cheiro bom Por fumaceiro, por fogão, pela prajeira Onde eu tava o moleque da ribeira Pra ver o sol descer do céu É como o cheiro de paixão A me envolver o coração É como o cheiro de amor É como o verso ponteado É como o sol alaranjado Que insiste em não se for É como o caso de caboclo Que o poeta cantou É como o cheiro da morena Lindo e foco de açucinho Que em meu peito cochilou É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Anda comigo desde os tempos femininos Acompanha meu destino E me faz tão feliz assim Ansel Ei meu amigo Me faz um favor Entrega esse bilhete para Cícer Claro meu amigo Pode deixar Agora me diga Por que devo falar Eu entregar esse bilhete Olha meu amigo Avise a ela Que ao som do voamento de Coiol Vou estar esperando por ela Perto da pedra do Paraná Certo Vou lá Cícer Flávio pediu para te entregar esse bilhete Muito obrigada Flávio Você é a flor mais bela do meu jardim Quando você se sentir Quando você se sentir só Só um botão de flúvio Só um botão de flúvio Uma gota d'água No meio da chuva Forte chuva Frata Viva de luta E vai trazer o sol Quando você se sentir Quando você se sentir só Só um botão de flúvio Uma gota d'água No meio da chuva Forte chuva Frata Viva de luta E vai trazer o sol Pra te iluminar Ah 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 Dizem É hoje A festa do amor E eu tô que tô Feliz por te namorar Vamos brindar E no amor A gente não chora E o ano inteiro namoro Pra hoje comemorar Minha magia é você E meu presente é poder te namorar Todo dia Estou indo estudar no prato Quero te pedir uma coisa Não esqueça de mim Eu vou te amar aonde eu estiver Não importa o tempo que passar Eu escolhi te amar E esperarei você voltar Não demora, tá? Me pega pra Fabião Sou eu Muito obrigado Aqui debaixo desse museiro Eu deixo nossa mãe eternizada Flávio e tracinho, tracinho, tracinho Do tantinho das dentes do nome dela Dinheiro que eu perdi é muito Eu sou feliz assim Eu e a outra vida Sinto e se eu pudesse ver Na cidade grande a vida É como um acendeia Que sai da usina O meu rosto Uma cortina Despeita a capilha Enquanto a multidão navega A bola grande e a grande rede Tornado ainda Mato a sede Nas águas da sud Usando o estudo Usando o estudo da internet Pra fazer amigos E falar de a luz O meu rosto é ao vivo e a luz Escuta o pedido Eu fiz o MSN Nela no museu As iniciais do seu nome O meu nome inteiro Só eu tenho a senha secreta Escrita na cancela E lá está escrito assim Meu nome, o nome de prazer O tanto das letras do nome dela Mãe, tô com fome Conforme o que, cava safado? Tá pensando que a gente Não tá sabendo Que você pulinou Com a filha alheia Agora você vai ter que casar Nem que não queira Flávio, pelo amor de Deus O pai disse Já tá com um chagão Pra te pegar Diz que você vai ter que casar De qualquer forma Eu pego esse cava safado E agora? Homem, pelo amor de Deus Se acalme Calma nada Ele me paga E agora? O senhor tem que se acalmar Não é assim que se resolvem as coisas? Calma nada, pai O senhor me acompanha aqui Que tem uma cerimônia pra realizar Então relógio, viu? Ô, senhor Tudo isso e seu teto tá ali Vamos lá conversar com eles? Agora se acalme Não precisa disso tudo Se seu amor da minha vida E casar com ela É uma alegria muito grande Ai, Flávio Eu sabia que você iria voltar pra mim Pois é assim, seu padre Pode começar ela nessa cerimônia Pois só sai daqui Depois de ela casar Estamos aqui reunidos Para celebrar o amor Entre Flávio e Cícero Tem alguém aqui Nesse recinto Que seja contra este casamento? Seu padre Seu padre Nosso maior sonho É ficarmos juntos Para a eternidade Eu não consigo imaginar Minha vida longe de Cícero Nem eu consigo me ver longe de você Te amo para todo o sempre Pois sendo assim Eu os declaro Marido e mulher Podem beijar a noiva Agora vamos comemorar Pois hoje é a festa do amor E viver longe de Cícero E viver longe de Cícero Procurei inspiração Num recanto de terras pequeninas Para fazer um poema em descrição Das histórias da vida nordestina Mas olhando para a força dessa gente Eu vi que um verso não é suficiente Para mostrar a grandeza que eu vejo Um poema seria um disparate E não há verso do que regrace A grandeza do povo verdadeiro Vem a Julina Vem celebrar o São João E assim A Julina do Grupo Aqui que canta Trazendo a força do nosso atual Eu quero ouvir Vem o São João O tecido que vem da flor Na espiga que o João plantou Na coraça que abraça o pé Nas receitas que o João deixou Simpatias que são do amor E assim seja se Deus quiser Vem o São João Vem o São João Qual o branco nesse salão O palácio em construção Dentro de quem quiser É o Caralho Vem o São João No apelo do casalão Qual o branco traz emoção É com amor e fé Vem o José Vai ter Sanzão Nos perrebros do meu sertão Sua casa é um bom salão Vem o São João É arraiada de pé Vem o São João Enquanto o pé são como É um arrastapé No corde das abombas Numa solidão O clube do Criança É com a mão da mulher Vem o São João Enquanto essa foqueia Que a vida em nós É acender a chama Do meu coração Se a fala nordestina Não perdeu a voz Pode ver E vai ver Sanzão É o Caralho Vem o que? Vem o que? Vem o que? É vida, é festa, é folia Eu vim aqui pra te ver Pra ensinar e aprender A arte da alegria Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de paz O toque da Sambora, a festa começou Vamos mostrar pro mundo como é que se faz Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor E o pé Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor E assim a gente celebra Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Levanta a mão pra vida em sinal de amor Eu vou de bom, meu amor, que a minha vida hoje é tipo Deus. Bíblia! Graças, menina! Enquanto o que eu tiver, enquanto a vida me quer. Em cima da terra e embaixo do céu, fazendo a serra, cadê o papel. Enquanto o teu pulso da inspiração, enchendo o pulso de acorde e canção. Enquanto as palavras dos burras da rima, orando as estravas tão livres, tão finas. Olhando os teus versos com a mão de poeta, orando na reta de um bom cantador. E o que é? Contarei meu canto no canto, quem doa, serei o encanto da margem e canção. Nós é amplo, sempre inspirou, e envoltou a todos. Vem, veja o brilho, continua, pra ter meu canto, você é campeão. Tomado no barro de um beijo italiano, contarei meu hino e a voz do sertão. Tomado no barro de um beijo italiano, contarei meu canto, você é campeão. Tomado no barro de um beijo italiano, contarei meu canto, все é campeão. Tomado no barro de um beijo italiano, contarei meu canto, você é campeão. Tomado no barro de um beijo italiano, contarei meu canto, você é campeão. O ca具 nevertheless �' o frio italiano, contarei meu canto, sou campeão. Música De noivos Eles Que representam Cristina e Flávia Atravendo a vocês O nosso noivo Cacá Santos E a nossa noiva Larinda Mora Estrela Cora de Estrela Quando bateu na gente E a gente se amarrou Foi amor E é verdadeiro Este é o momento Em que a gente Se encontrou Nosso amor é noite Luarada Chego de terra molhada Cerca um verde Plantação Nosso amor é caso Pra cinema Dá os versos E o noema O alimento Da cruz Vem Minha de liga Que a noite é nossa E é nossa lua Quero caminhar Na luz do teu olhar Quero só sentir Presença tua Quando tu chegar em casa Com os pés Que jantem em braça Duas quatro Na cabeça Vai Mas saia pro terreiro Desde o sol Desse desespero Quanto tempo Aquilo faz E eu Moleque São tudo Pequenino Vendo tudo Nunca Deu pai E eu Moleque São tudo Pequenino Vendo tudo Nunca Deu pai Meu pai O tempo Agora é ouro Quem pegou o trilho Eu tenho um grande orgulho De ser o seu filho E adoro ver meus filhos Me chamar de avô Meu pai Eu sinto bons irmãos Que vocês dois me deram O poema Eu sinto bons irmãos Seu deserto Seu deserto Seu deserto É que pequenino Seu deserto É que vai lavado A gente se vê ver A gente se vê boi E a terra Ele dizia Menino E na raiva Que você não vai tocar E você É meu pai Eu sei É seu lar E a busca É mais ruim Depois que eu vou Eu vou Então com o meu amor Eles vêm na questão E devem ter Seu vida me ensina De um bom cantador Rezando a oração Que você me ensinou Um valor da atenção Que já me fez dormir E aí Nas estragas da vida Por onde eu andar Os tempos e avenidas Como eu caminhar Pra sempre minha mãe E aí Seu mamãe Todo dia Eu nunca esqueço Essa mão amada E teu carinho Eu não fiz 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 carinho Mas se um dia Vem o outro A gente cresce Eu não vou brigar Se eu pudesse Eu voltaria De novo Pra tua barriga E o gato E asas Depois que viram O passarinho Quer voar As pernas Pelo mundo E o coração No ar Os braços Da saudade Tenta ser feliz E tem o gato 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 Enquanto um fala O outro se cala E a outra não tá nem aí Toda natureza para Quando a princesa Sara Enquanto a passarela E tem o gato E da janela Que coisa bela E vimos eu e tu E da janela Que coisa bela E vimos eu e tu E assim O passarinho É o gato Que coisa bela Com o amor O meu Descobri porquê O ano Péu do céu E a desculpa E as estrelas O empaixou No mar Que coisa bela E a sua Péu E a sua Para Descobri porquê O ano Péu do céu E a desculpa E as estrelas Toma mano Não fica triste Que pai Tá aqui Tá trabalhando E vai a batatir Tá tudo um pedaço Da felicidade Como o homem Você é minha cara Caga brinco os picos Não vai brigar Com essa nossa Tá bem crescendo Discutir os conselhos Do nosso senhor Santo anjo Do senhor Deus eu ouço Guarda a dor Se a ti Me confiou Na piedade Divina Guarda com Deus E a todos Com banho De praia No céu Janil e calor São nove estados Onde crescem Desfortalecidos Onde o Brasil Começou E hoje No palco Ganhando a ciência Como uma grande Potência Rio Do chão Que secou Que quer ser vida Deixa a sequela Mas foi aprendendo Com ela Que o nosso Nordeste ganhou Pensou de viver Com a vez E a escola Se foi descobrindo Na escola Que eu deixo E assim É o lado No doito Junina Eu quero encantar O Nordeste Que é grande Que veste E você não conhece No doito De um povo Verreiro Percebe E o reino De um povo Dão Achei E a gente 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 E viaja Pesquise E conheça Adverta Esse chão Só pra ver Que o Nordeste Agora é quem veste É quem veste De orgulho A nação Quer saber Começa a vida Quer saber Se tem um amor Quer saber Se tem um amigo Quer saber Se tem amigos Caia Nunca sigo O que dizer Ou sem dinheiro Aí nesse final De festa O amigo Que presta Chega primeiro Aí nesse final De festa O amigo Que presta Chega primeiro Se querem Se querem Seguir Adiante Pega a vida E plante No melhor caminho Não liguem Para o que Sabores Do gelo Das flores Também A espinhos O vinho Principal Que melhor Escuta Aprende a falar E eu quero Os olhos Vem pra razão E a voz Do coração E eu quero Eu quero A minha vida No compasso Dessa dança Na esperança Desse mundo Melhorá Julina Ouro Branco Vem fazendo A cultura Desenenda Pelojura Dessa arte Popular E também O Adriano Criou uma posição Que representa Muito bem O que Através Da força Aliada Desenenda Ele fez Essa questão Procorro Desenenda Pipa Onde a força Do apoio Tudo aquele Quando o gado Terrando Do terreiro Desenenda Desenenda Do peão Do que Júlia Eu quero Eu quero Eu quero O chão É quente Mas tem Mão boa O que é Mão boa Gente Se é Tempo Verde Da Incação Não Eu não quero Incendios De caridade Só quero Chuva De honestidade Olhando As terras Do meu Sertão Eu pensei Que tivesse Resolvida Essa forma De vida Foi vergonha Mas ainda Me mata Onde Pergonha Os burrais Coronéis E suas cercas Eu pensei Nunca mais Sobredascer No nordeste Do século XXI Onde até O gol Trouxe Do ano Fez progresso Em que Revolução E o que Eu sei Eu sei que a chuva É boa O chão É quente Mas tem Mão boa Enganando A gente Seve O mundo verde Da irrigação E o que Eu quero Não Eu não quero Incendios De caridade Só quero Chuvas De honestidade Olhando As terras Do meu Sertão Juninho Juninho Obrigado E assim O nosso Sertão No araribe Traz a nossa Juninho Para cá Juninho Na ouro Branco Então Obrigado A todos Os presentes Obrigado Pela acolhida Foram 13 horas Para chegar aqui Mas a alegria Passou Muito e rápido Mas é Para o resto Da vida Obrigado